O líder do governo destacou que pela primeira vez uma mulher assume a vice-liderança do executivo na Assembleia Legislativa e deu as boas-vindas aos dois parlamentares. Semana passada eu estava só, o governo só tinha anunciado eu como líder e faltavam os dois vice-líderes. Foi nomeado ontem os dois vice-líderes, já tem também o líder da maioria juntamente com seus vices, então hoje nós somos uma base de seis que estamos juntos em defender o governo do estado do Amazonas para o melhor da população do estado do Amazonas. Em seu primeiro mandato no Poder Legislativo Estadual, Joana d'Arc disse estar honrada pelo convite e garantiu que vai desempenhar um bom trabalho, mas sempre priorizando o interesse do povo do Amazonas. A gente tem uma linha de trabalho de forma muito transparente, o governador fez esse convite acreditando no perfil de trabalho que eu já venho desenvolvendo e a gente vai levar com muito diálogo. Eu quero ser uma interlocutora dos problemas das pessoas com o governo para que a gente possa solucionar, para que a gente possa de forma muito justa ver também os problemas e encontrar soluções aqui na Casa Legislativa. Cabo Maciel também destacou que vai atuar na vice-liderança com responsabilidade e compromisso com o bem do estado. Eu quero agradecer a Deus pela vida, saúde, oportunidade. Eu quero agradecer a oportunidade dada pelo governador Wilson Lima, que nos chamou, teve uma conversa conosco, perguntando se a gente aceitava esse desafio e eu topei. Eu não fujo das missões que são pagas. A gente precisa divulgar aquilo que é bom do governo. E a gente precisa defender aquelas críticas que vêm de forma desconstrutiva. Então a gente vai se portar aqui. Carlinho é o líder do governo, serei eu e Joana Dark, os dois vice-líderes. Trabalharemos em conjunto e trabalharemos em uma atuação de tentar colocar para a população amazonense todas as ações que o governo vem tentando fazer de melhoria do estado. Em nota, a direção do Partido da República destacou que a posição oficial do PR é de independência em relação ao atual governo e que apoiará todas as iniciativas que visem melhorar a vida do povo do Amazonas, além de fiscalizar o cumprimento dos compromissos assumidos em campanha. Obrigado. 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 Obrigado.